Fala, meus queridos. O Alexandre de Moraes está em uma tremenda de uma sinuca de bico. Se correr, o bicho pega e se ficar, o bicho come. Eu não sei se você está percebendo, mas o Alexandre de Moraes, ele não sabe pra onde vai. Ele está com apenas duas canoas. Os togados disseram pra ele, para, fica calmo, não faça nada, não coloque a gente em problema, o Elon Musk está destruindo você, o negócio está ficando feio pra gente. E do outro lado, eles estão falando, poxa, se o Alexandre de Moraes não fizer nada, o Bolsonaro vai crescer, vai ficar gigante, vai voltar nesse negócio. Então, um lado quer que o Alexandre de Moraes faça algo, do outro lado não querem que o Alexandre de Moraes faça algo, a Polícia Federal já tem aí outros inquéritos para perseguir pessoas, mas o Estadão, Folha de São Paulo e até mesmo o ministro do governo começam a questionar, está dizendo que está na hora de dar uma parada, está na hora de reduzir. Ou seja, se ele fizer, vai ter problema. Se ele não fizer, também vai ter problema. Então, ele conseguiu se colocar numa situação, literal, de uma sinuca de bico. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível e falar sobre essa situação do Alexandre de Moraes em uma tremenda sinuca de bico. A gente podia até fazer uma análise diferente e falar que o Alexandre de Moraes, nesse momento, ele está como em uma areia malvidiça. Enquanto mais ele se move, enquanto mais ele se mexe, mais ele afunda. Olha só essa matéria da Folha de São Paulo. Isso aqui é da Folha de São Paulo, pessoal. Vamos entender isso aqui. Folha de São Paulo. Contestação a Moraes aumenta. E políticos do... Políticos, STF, governo, querem nova postura. Vamos pensar. Isso aqui são os cafajestes, né? Porque eu venho repetindo isso sempre com vocês. Quando a censura estava exclusivamente ao Bolsonaro e a censura caía na lorota de que era para salvar a democracia, então todos cruzavam os braços e aplaudiam e sorriam e deixavam as ilegalidades acontecerem. Então, Alexandre de Moraes, ele não acordou um dia de manhã como o grande ditador brasileiro. Não foi assim que aconteceu. Foi pouco a pouco com a mídia apoiando, com a grande mídia apoiando, com os deputados deixando de lado, com os deputados não batendo de frente, com os senadores não batendo de frente. Então, ele foi indo, foi indo, foi indo até chegar aonde nós estamos. E agora, o que aconteceu? Continuaria tudo igual se não tivesse acontecido o caso do Elon Musk. O Elon Musk, nós não sabemos porquê, talvez ele tenha algum tipo de interesse, ou talvez porque ele realmente seja uma pessoa que tenha princípios e lute pela liberdade. Não sei, não posso dizer. Mas posso dizer que essa briga com o Elon Musk fez com que o mundo todo visse. E aí não tem como a mídia, que ainda quer algum tipo de credibilidade, não questionar o Alexandre de Moraes quando todo mundo está vendo. O rei foi pego, despido. O rei está nu. Está todo mundo vendo. Então, esse que é o problema. A máscara do ditador caiu. E por isso que, nesse momento, você vê ministros brigando, você viu que o Barroso discutiu com o Moraes, o Moraes discutiu com o Barroso, o Moraes, aí o pessoal pediu vista, o Moraes votou da mesma forma e saiu. Você vê a OAB como que? Milhões, literalmente, milhões de advogados batendo de frente com o Alexandre de Moraes. Então, você vê a confusão total. E você tem o Alexandre de Moraes, que dobrou a aposta contra o Elon Musk e colocou o Elon Musk no inquérito das milícias digitais, mas que, depois disso, ele recuou. E agora, o que vai fazer? Saiu ontem, mostrei para vocês, a gente tem todo um relatório de coisas, de pessoas que não fizeram nada de errado. A verdade é que as pessoas criticaram o Alexandre de Moraes e agora eles dizem que você não pode criticar o Alexandre de Moraes, que críticas, elas são ilegais. Ou seja, críticas são ataques e não existe isso, são críticas. A gente sabe a diferença... Desculpa que a garganta está mal usando. A gente sabe a diferença do que é uma crítica e do que é um ataque. É bem diferente. E a verdade são críticas, colocou nesse relatório um montão de pessoas criticando, falando várias coisas assim absurdas. Eu estava lendo o relatório, você não consegue, meu Deus. É um relatório ridículo. Que papel, que papelão a Polícia Federal está prestando, né, rapaz? Tem que fazer esse papelão. Brasília. O cúmulo de atritos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes ampliou o alcance dos questionamentos sobre os limites da atuação do magistrado no STF. Cara, olha isso, cara. O cúmulo de atritos. E agora estão questionando os limites. Antes não tinha limite. O Alexandre de Moraes podia fazer o que ele queria fazer. Podia rasgar a Constituição. Podia fazer a porra toda. Na época de eleição, o Alexandre de Moraes podia tudo. Agora estão querendo limitá-lo. Integrantes do Congresso, integrantes do Congresso, do governo e da corte que costumam oferecer respaldo às ações de Moraes agora admitem reparos e reconhecem nos bastidores a necessidade de reajuste. Então você vê, né? Eles davam respaldo ao Alexandre de Moraes. Então as ilegalidades que eles estão criticando agora, porque agora você vê. Eles estão dizendo aqui, ó. Agora admitem reparos e reconhecem. Reconhecem nos bastidores a necessidade de reajuste. Então, a necessidade de ajuste. Eles sabem que tem algo de errado. Eles sabem que tem algo de errado. Eles sabem que está acontecendo uma censura. Eles sabem que a Constituição está sendo rasgada. Só que eles já sabiam. Eles sabiam disso. Não aprenderam agora. Tanto é que a própria matéria, ela diz que os integrantes do governo e da corte que acostumavam oferecer respaldo. Então eles ofereciam respaldo. Eles apoiavam. Eles estavam ajudando, colaborando com a censura. E agora eles mudam de ideia. Não. Eu acho que agora a gente precisa consertar. A gente precisa fazer um ajuste. Qual o ajuste? Fazer com que essas pessoas que estão sendo investigadas do dia 8 e o presidente Bolsonaro e todos os outros que não têm foro privilegiado vá para a primeira instância? É esse ajuste que eles estão falando? O ajuste seria que os ministros parem de dar entrevistas à rede social, a youtubers, etc. Qual seria esse ajuste? Essas autoridades mantêm apoio ao ministro e destacam a relevância de sua atuação na defesa das instituições. Elas afirmam, no entanto, que uma mudança calculada e gradual de postura séria, de postura, seria importante para baixar a temperatura de recentes embates protagonizados por Moraes. Então você vê. Eles acham que é ilegal. Eles sabem que é ilegal. Mas ele não pode parar a ilegalidade de uma vez só. Eles têm que parar pouquinho a pouquinho. Agora você vai entender. Olha só que absurdo, né? Então eles assumem que existe uma ilegalidade. Eles assumem que existe um erro. Mas ele diz, não conserte o erro da noite para o dia. Não conserte o erro de uma hora para a outra. Vamos gradualmente consertando esse erro. Por que você acha que eles estão falando isso? Porque, pessoal, do outro lado, eles têm medo de Bolsonaro. Eles têm o pavor de Bolsonaro voltar. Então eles não precisam, eles não podem consertar tudo de uma vez só. Eles precisam continuar atrapalhando o Bolsonaro. Eles precisam continuar caçando o Bolsonaro. É isso que eles estão dizendo. Então dá uma maneirada. Não vá para cima disso, disso ou daquele. Vá para cima exclusivamente do Bolsonaro. faz o que você tem que fazer e vai diminuindo essa tensão. Então é mais ou menos o que eles estão querendo dizer aqui nessa matéria. O ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não entendi nada aqui, avaliação é feita em graus diversos, por políticos e magistrados em postos relevantes dos três poderes. Alguns pregam recuos concretos, enquanto outros somente apontam que Moraes tende a atenuar os focos de tensão no curso natural de seu trabalho. Então aqui você vê o que nós falamos, as duas visões. Alguns pregam recuo concreto. Então um lado fala, recue, bota essa galera para a primeira instância, lava suas mãos, deixa isso para lá, deixa a justiça cuidar desse negócio. Não vamos fazer justiça com nossas próprias mãos. Esse é um lado. O outro lado, ele acredita que o Alexandre de Moraes tendem a atenuar os focos de tensão conforme o tempo vai. Por quê? Porque eles precisam bater no Bolsonaro. Eles precisam tentar prender o Bolsonaro. Eles têm pavor do Bolsonaro, então eles precisam criar esse tipo de coisa. É isso que a gente está vendo aqui. Essa percepção se acumulou nos últimos meses e ficou mais abrangente depois de embates recentes no parlamento e a partir das críticas às decisões de Moraes envolvendo o bloqueio de páginas da plataforma X. Este último caso teve a atuação do empresário Elon Musk e integrante do Congresso americano. Ou seja, como eles estão falando aqui, você vê claramente de novo, dá uma raiva de ler essas matérias, porque essa percepção se acumulou nos últimos meses. Ou seja, nos últimos meses. Eles só despertaram nos últimos meses. Antes eles não viram isso. Não, verdade que são mentirosos. Eles trabalharam juntos. São as prostitutas do governo Lula. E o que acontece aqui? É que agora ele está lutando contra o Elon Musk, contra deputados federais americanos, congressistas americanos. Então isso aí é uma luta muito pesada para o Alexandre de Moraes. E essa luta, essa dimensão, e esse foco que está sendo levado, está levando a eles a terem medo. Eles estão tendo medo de uma reação. Então eles precisam fazer algo. O ministro vive momento de maior contestação ao seu trabalho, desde que começou a relatar o inquérito do STF, que miram o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus aliados e integrantes de uma articulação que, segundo investigações da Polícia Federal, teria como objetivo impedir a posse de Lula. Mesmo dentro do Supremo, que costuma respaldar suas decisões por ampla maioria, há ministros que demonstram ressalvas à atuação de Moraes em conversas reservadas. Olha, estão pulando do barco. Um ministro aliado a Moraes já fez avaliação de que críticas antes direcionadas ao ministro passaram a se voltar contra a corte como instituição. Isso, segundo integrantes do judiciário, teve como consequência o avanço do projeto do Senado que miram o STF. Então aquela conversa, você fala do Alexandre Moraes, eles dizem que é um ataque ao STF. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a cabeça deles. O trabalho do ministro é considerado importante para defender o STF. No entanto, há uma avaliação de que alguns casos acabam por expor o tribunal mais do que blindá-lo. Olha. Olha o medo do tribunal de enfrentar o Elon Musk. O medo do tribunal de enfrentar os Estados Unidos. Porque no Brasil eles têm o poder da caneta. Ele passa a caneta com qualquer pessoa e prejudica a vida de vocês. Nos Estados Unidos eles não podem fazer nada. Por isso, políticos e ministros de tribunais superiores defendem que o ministro atue, inclusive para concluir os inquéritos polêmicos que relata, como o dos fake news e das milícias digitais abertos há mais de quatro anos. Um recuo abrupto, no entanto, é considerado não apenas improvável como contraindicado, uma vez que daria a impressão de que o tribunal estaria na defensiva ou que foi derrotado por Musk. A Folha ouviu esta avaliação de um ministro do STF aliado a Moraes e de um integrante da Copa Legislativa. Cara, interessantíssimo. Mas você está entendendo aqui o que eu vim falando para você há muito tempo. O Elon Musk, ele quer dobrar a aposta, ele quer ir para cima, a mim, desculpa, o Alexandre de Moraes quer dobrar a aposta e ir para cima com tudo, mas dobrar a aposta, ele poderia levar um cheque mate, poderia cair, cair feio, e isso poderia prejudicar todo o STF. E ele pode ficar como está, parar, abrir, recuar. Mas se ele recuar, o problema é que o Bolsonaro pode voltar a ser elegível e certamente ganhar as eleições. Então eles estão com dois grandes problemas na mão. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Porque se o Alexandre de Moraes for com tudo, provavelmente o bicho vai pegar. A princípio, se ele for com tudo, querendo prender Bolsonaro, prender deputado, prender geral, a princípio vai aparentemente ser bom para ele, mas o que vai ser falado no mundo todo é pressão em cima, vai ser muito maior do que ele pensa, e isso pode trazer um cheque mate para ele, e ele vem até cair lá para dois mil e pouco. Então a gente tem que entender isso. E no caso dele realmente não fazer nada, ele vai perder. Então se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. É mais ou menos o que nós estamos vendo agora nessa situação. Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.